Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura! Toca Livros apresenta O manuscrito original As leis do triunfo e do sucesso de Napoleon Hill Narrado por Daniel Vidal Prefácio Sou o sétimo filho de uma família de onze irmãos. Meus pais eram colonos em uma fazenda próxima de Monte Carlo, vilarejo do Oeste Catarinense. Vivíamos todos com um salário mínimo. Na década de 1960, a cidadezinha tinha pouco mais de 80 famílias que trabalhavam na extração do pinheiro Araucária. Não bastasse a vida difícil, árdua, que por natureza já nos exigia enormes esforços, havia para mim um desafio ainda maior. Uma espécie de fantasma assustador rondava sempre à minha volta. Esse monstro aterrorizante era a minha timidez. Um misto do legado da orientação familiar e da rigorosa cultura religiosa a que fui submetido. Cresci como um tipo acanhado, fechado em mim, uma ostra. Falar com as pessoas era uma verdadeira tortura. O contato social me parecia impossível. Havia uma barreira intransponível. Assim, a timidez, inimiga contumaz, foi o grande obstáculo a ser vencido na infância e na adolescência. Minha mãe ensinou-me a ler na Bíblia e foi esse o meu primeiro contato com a cultura. Quando entrei na escola, já sabia ler, o que naquela época e naquela região agrícola era algo raro. Isso, de certa forma, moldou o meu caráter e me ajudou a desenvolver o gosto pela leitura. Tinha e tenho na Bíblia uma inesgotável fonte de conhecimento. Cheguei em Balneário Camboriú com 9 para 10 anos de idade. Vendia picolé na praia, engraxava sapatos na rodoviária, vendia lenha de casa em casa e carregava pacotes do caixa do supermercado até os carros para ganhar gorjeta. Dessa forma, ajudava no sustento da casa. Segundo a orientação da igreja que nossa família frequentava, as crianças não podiam jogar bola nem ver televisão. Praia somente para trabalhar, para se divertir, era pecado. Como alternativa de lazer, restou-me apenas a leitura. No bairro de periferia onde morávamos, havia uma biblioteca pública a duas ruas da minha casa. Foi o meu playground. Aos 14 anos, uma leitura teve efeito significativo em minha vida e marcou um novo momento. No outono de 1978, tive contato pela primeira vez com a Lei do Triunfo de Napoleon Hill. Esse livro ajudou a curar uma das minhas feridas mortais, que era o medo da pobreza. Foi uma leitura de enorme ajuda. Fez-me decidir de uma vez por todas como eu realizaria meus objetivos. Unificou meu pensamento e proporcionou um caminho direto e claro para alcançar o que eu desejava. Aprendi no livro que mais de 90% das pessoas ricas não nasceram ricas. E que o fato de terem nascido pobres tornou-se uma vantagem competitiva ao longo da vida, pois descobriram que problemas não matam. O livro me fez entender que eu não era pobre. Eu apenas não tinha dinheiro no momento. E isso foi libertador. Enchi-me de esperança e, ao sair à rua no dia seguinte, meu ânimo era outro. Meu olhar para o mundo era outro. Passei a cumprimentar as pessoas e fiz um planejamento que transformou minha vida de forma surpreendente. Quem me conhece hoje não reconhece o menino que saiu de Monte Carlo para conhecer Napoleon Hill numa biblioteca pública de Balneário Camboriú. Tornei-me professor universitário, palestrante internacional, ouvidor, convidado da ONU. Meus livros já foram publicados em três continentes. Quando falo de minha vida, não faço por vaidade. Acredite. É porque sei que minha história tem, sim, um valor pedagógico. Como a vida de qualquer pessoa, aliás. Conto minha história para dizer que tenho plena convicção de que eu não teria realizado nenhum de meus sonhos se não tivesse me dedicado ao desenvolvimento contínuo. Ainda hoje, pergunto-me frequentemente o que tenho de fazer a mais para atingir as metas que tenho fixadas, a visão que construí e materializar os sonhos que me energizam. Por isso, desde aquele outono de 1978, continuo estudando e pesquisando esta obra maravilhosa. Aplicamos um processo de desenvolvimento de competências composto por 17 comportamentos essenciais, fruto da vigorosa pesquisa de 20 anos realizada por Napoleon Hill. O grande diferencial do processo Mastermind é que traduz a literatura em prática, permitindo a aplicação imediata dos conceitos tratados em sala de aula tanto na vida pessoal quanto na vida profissional dos participantes. Quando o grupo editorial Citadel me comunicou que havia adquirido os direitos autorais do primeiro livro de Napoleon Hill, Law of Success, e que lançaria a versão original da Lei do Triunfo inédita no Brasil, com o título O Manuscrito Original, me emocionei. Finalmente temos acesso às gemas que Napoleon Hill lapidou com a minúcia e destreza de um artesão e a inspiração de um artista para nos oferecer diamantes em forma de leis do êxito. Vamos saber como ele coletou suas preciosidades, como varou madrugadas cruzando informações para ver onde elas se conectavam e para poder formular a filosofia que mais influenciou líderes, estadistas e empreendedores no mundo inteiro. A Lei do Triunfo tem tido mais influência na vida, nas realizações e fortunas das pessoas do que qualquer outro livro dessa natureza. E qual é o segredo deste livro surpreendente? Por que é que, entre os tantos livros sobre a ciência do comportamento, permanece tão atual depois de quase um século? A grande razão é a forma objetiva e pragmática com que aborda o assunto e os resultados práticos na vida das pessoas. Napoleon Hill foi atrás de respostas como um cientista que procura trazer à luz um segredo da natureza. Foi em busca da fórmula para a realização e o sucesso da mesma maneira que Thomas Edison descobriu como usar a luz elétrica, inflexível, infatigável, implacavelmente, até que a verdade que estiver ali todo o tempo lhe fosse revelada. Napoleon Hill certamente não foi o primeiro homem a se horrorizar com a pobreza e com as desigualdades, nem o primeiro a escrever sobre como atingir o sucesso. Mas, certamente, tornou-se o maior nome da motivação mundial, porque reuniu tudo o que estava sendo dito sobre o assunto de forma organizada e científica, formatando um método de autodesenvolvimento que permite a qualquer pessoa construir uma vida acima da mediocridade. Napoleon Hill foi o primeiro a descrever a incrível e poderosa ferramenta que é o Mastermind. Quando a última página desse manuscrito original foi escrita, Napoleon Hill estava legando ao mundo um novo evangelho, o evangelho da realização pessoal. E o homem que se levantou da frente da máquina de escrever e saiu para o mundo era um homem diferente. Diante do que lhe foi revelado, tudo havia mudado. As sufocantes e emaranhadas redes de frustrações e enganos, autoimpostas, tinham caído por terra, e o caminho estava claro. O destino e as circunstâncias exteriores já não estavam mais no comando. O homem agora era possuidor do talento único, invisível, de transformar sonhos em realidade, pensamentos em realizações. Ele, que por muito tempo havia sido apenas um passageiro, era agora o capitão. Levantou-se para se tornar o autor, protagonista e espectador de sua história. História que passou a escrever com as próprias mãos. É esse legado que nos propomos a difundir, ensinar, transmitir para homens e mulheres que desejam viver acima da média. É com enorme satisfação que escrevo este prefácio a todos os pesquisadores e leitores de Napoleon Hill, pois tenho certeza de que a leitura que se segue nos aproximará ainda mais da verdadeira essência de sua obra. Jamil Albuquerque, presidente do Mastermind e representante da Fundação Napoleon Hill para a Língua Portuguesa. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal.